E aí rapaz, partiu, partiu, tá doido? Tô pescando sozinho aqui, ó, achei uma pegada da onça ali, escutei um barulho aí, o cara tem que andar atento aqui, tem um facão, sei lá, acho que vou pegar a estrada ali de novo, porque por aqui tá muito trancado, fica lá embaixo ainda. Olha só. E aí rapaz, olha o barulho, tá escutando? Será que é a onça? Lá em cima, ó, olha o barulho lá no final. E aí rapaz, vamos embora, vamos embora. E aí, tá doido? Ó, curva da bicha. Ó. Baza arrumada. Vou achar esse carrinho pra mim. Você por aqui. Ali, a estrada ali. Baza por aqui. Aproveitar que eu não perco. E aí rapaz, partiu, partiu. E aí E aí E aí Obrigado.